O Isaac, o Isaac, raçou pro meio, Pirituba, já domina, passa no corredor, Felipe, tentou girar pra cima do Rafael, uma bomba do Felipe, a bola passou assustando. São Paulo e Santo André, estaremos no jogo da bronze entre Palmeiras e Pinda, bateu Pirituba, nas mãos com o Enzo, vamos ver, Enzo, passa o meio ali o Enzo, vai finalizar de longe pra fora. Teitou ali, chegou cortando, a defesa da BB, bom passe do Christian, vai sair na cara do gol, Waldo! Na primeira fase, 11x1, galera que vê o resultado e fala, vai ser moleza, não senhor, a BB compete, lá vem o Marcos, uma bomba! Santiago, 1x0 Palmeiras, Gustavo, arrastou pro meio, tentou abrir de ala a ala com o Felipe, enzo, roubou o Palmeiras com o Enzo, bateu! Rafael, Diego, já entra pisando o Diego e já vem, vem o bolão pro Miguel na cara do gol! Música Que passe que ele deu pro Diego, pifou o jogador da BB, e lá vem o Isaac, pinta o passe, agora vai soprando o voo, FRAUDE! Música Guilherme, levou pro corredor o Guilherme, pisou, travou pra cima da turma, vai finalizar pra fora! Olhem da área, bola bateu no Rafael, o Arthur chegou cortando, mas jogou pra olhem da área, bateu o Osvaldo, a bola explodiu no Rafael, explodiu agora no Igor! Chega cortando agora o El, troca lá, pivou, a bola chegou no Osvaldo, já vai passando pelas costas Samuel, Osvaldo já girou, abriu boa bola, Guilherme pisou, travou, de perna direita! Defendeu o Diego, pressão do Palmeiras, Osvaldo limpou pro meio, tem espaço, bolão pro Isaac de novo, bateu! 5 e 30 pra terminar o jogo, 1 a BB, 4 o Palmeiras, vem bater no tempo, a bola desviou, quase, quase! Com o Guilherme, já cortou ali pra cima do Gustavo, já arrastou, é aberto na esquerda Guilherme Ferreira, passe por dentro, Guilherme tentou bater cruzado, a bola saiu, Isaac já fugiu o Samuel, e lá vem ele, saiu de frente com o Diego, tentou o drible, cortou o Samuel! A BB vai perdendo as forças, vai ficando tudo pra semana que vem, vem pra BB tentar recuperar, e o Felipe já escapou, vai saindo cavadinha! A BB vai perdendo as forças, vai ficando tudo pra semana que vem, vem pra BB tentar recuperar, e o Felipe já escapou, vai saindo cavadinha! I wanna be so high, I wanna be so high, I wanna be so high!